E aí pessoal, beleza? Foi o Minário com mais um vídeo pra vocês e hoje eu vou jogar a Copa do Mundo da Pestubers. Vou jogar aí agora quanto grande é de gol. É jogo de Irã, velho. Irã. Irã. E o Ed aí é Portugal, então pô, fodido, fodido. Mas vamos lá, é Copa do Mundo. É a Copa do Mundo Top Pestubers. Vamos, levamos, levamos, levamos atrás da minha seleção iraniana. Ô caralho, a seleção, cara. O Irã, aqui o Irã, o grande Irã. Vamos tirar o Irã aí. País asiático aí. Teve grande... Teve muitos problemas aí, coitado. E eles... Vamos lá, vamos lá. Vou arrumar aqui. O principal sacante tá fodido. Vou colocar o Udine aqui, ó. Eu vou arrumar um time aí. Vai demorar um pouquinho. Jogadores genéricos, claro. Mas vamos lá. Vamos pro jogo. Vamos lá. Direto do Metrópole Arena. Jogar com o Irã. Jogar contra o Edgol. Edgol aí. Que participa da Liga Pestubers B1. Um dos classificados aí pra segunda fase. E vamos lá. E bola em jogo pra você. Ligado aqui no canal. Vamos levar aquela piaba. Aquela piaba. Mas vamos embora. Tem nem como disputar isso aqui, velho. Cê é louco, pô. Abicuda pra frente. Não. Não vou ficar segurando bola, tá ligado? Vamos lá. O Udine. O Udine, coitado. Irã aí, Kiki. Que nos anos 80 teve uma grande guerra aí contra o Iraque. Hoje em dia aí. Tem o seu... Pega um ditador doido lá. Mas vamos lá. Gol de Portugal. Cristiano Ronaldo. É, não tem como pegar, velho. Não tem como acompanhar. Infelizmente, é esperar ser saco de pancada. Limpou. Fisilou. 1x0. Pra seleção de Portugal. Infelizmente, pra quem pegou seleção muito fraca nesse torneio aí, eu... O... O... O cara saiu da bola, velho. Como o cara sai da porra da bola, velho. Vamos lá com a seleção iraniana. Vamos na calma. Não tem muito o que fazer. Vamos lá. Vamos, vamos, vamos ter calma. O goleiro, o goleirão saiu. Lógico que os nomes são genéricos. Não dá nem pra ter uma base aí de qual jogador é. Eu devia ter feito pet. Devia, mas... Cara, são 770 torneios. Teu muita coisa aqui pra fazer. E não fiz isso. Claro que esse jogo era pra... Não é o primeiro que vai partir pro meu canal. Mas é o primeiro que eu tô jogando, né. Então vamos lá. Vamos, vamos fazer aí da mesma forma possível. Não vai ter nem chute a gol do Irã, velho. Você é louco. Não sei nem como jogar. Mas vamos lá. Vamos lá que não tem... Ficar reclamando. Aí passou o André Silva. O goleiro pegou uma, cara. Caralho, o goleiro sabe pegar uma bolinha. Pela mesma bolinha ele pegou, né, cara? Olha lá. Sultou. E o... E o goleirão aí fez a defesa... Providencial. Cruzamento aí, ô. O camisa 9 lá. Tá na zaga. Será que, porra, é? Fez o corte. Aí eu digo, perdeu mais um. Vai pro tiro de meta. Tentou fazer o... O corta-luz. Se fosse com uma zaga melhor, eu teria cortado essa bola. É difícil eu tomar. Tomo, de vez em quando. Não é difícil eu tomar. Tomo. Mais um mince aí. Claro. Por conta da força da equipe que eu tô jogando. O Antônio Lopes pega a bola. O Antônio Lopes pega a bola. Claro que pro Edgulter tá sendo horrível jogar assim, porque não... Não dá nem pra você... Não tem graça, né, cara? Ele já é melhor aí. Jogando no pés. O Edgulter tem uma qualidade enorme jogando e... Ah, não. Não vou. E ainda enfrentar esse tipo de coisa já... Mas é o jogo, é o campeonato. Vamos lá. Belo cruzamento do iraniano. Boa, garoto! Mas eu não acredito que o Irã seja um saco de pancada. Acho que o Irã contra o Marrocos... Seja o grande jogo aí do... Da Copa do Mundo Plus pra eles, né? Não vai ser também de todo o ruim. Caralho, lá vem. Lá vem eles de novo! Ô, Vinicius, olha pra cima, caralho. Olha pra cima, meu garotinho. O André Silva tentou ali. Caralho, passou! É... Vamos lá. Vamos ver aqui o que dá pra mexer. Aproveitando esse espaço, vamos falar da Top Pés Brasil. Temos aí com a Copa do Mundo, Top Pés Brasil. A maior Copa do Mundo do Pés 2018. Com prêmios aí. Quatro vagas para o BR. Quatro vagas para a Copa do Brasil. E seis vagas para a Copa Paulista. O torneio aí custa R$ 50,00 a inscrição. E você tem o link aí na descrição. Tem aí onde você, clicando, vai direto pro... Pro campeonato aí, pro chat do campeonato. Troca o olhar com o Cafa. Fala que veio aqui da Pestubers, beleza? Então, vamos pro jogo! O cara não vai chegar primeiro, né? Chutei um gol, pelo menos, né? Chutei um gol. Ai, não era pra apertar o Paus. Desculpe, desculpe! 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 Desculpe, desculpe! Desculpe! É, digo, tirou o Cristiano Ronaldo aí, acho que ficou com dó. Tá ligado? Ficou com dó do Fábio. Mano, o cara não tem explosão! Ah mano, nenhum passe certo Menino da Ei garoto Olha que isso Tá de gol deixando aí Que eu não consigo jogar Joga sério Joga sério Ataque sozinho Quem é que sobe Subiu ninguém Renato Sanches Joga muitos jogadores mais bugados do pé Porque ele de verdade Ele tá horrível Ele joga no Swansea Ele tá muito mal das pernas ultimamente Esse ponto aqui não sabe dar um passe Desiste da vida E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vem embora Mateu aí o Antônio Lopes Faz a defesa tranquilo O Alexandre claramente joga a série Pode meter 10 Pode meter 10 Tem que se classificar Tem que se classificar bem O Antônio Lopes aí fez a defesa Vamos ver se alguém Chega aqui na área E o cara atrapalhou Minha jogada Eu já passo bem pra caralho a bola Por jogar no 1 Eu já erro mais passes E aí no time é ruim Aí fica mais complicado ainda Passar aqui Aí Eu quero apertar duas vezes Pra bola ir pro chão Mas não foi O Éder aí O cara que fez o gol Da redenção aí Portuguesa na Europop Perigo lá Cagado O Lohri Falhou Calma O último lance aí do jogo Valeu Ah não 88 Pra esse cara 90 Jogou o time todo pra frente Essa porra aí Vamos, vamos Vamos Aumentar que o Ed Tá deixando aí Mano Fim de jogo 1x0 Pra Portugal O Ed Gol claro Se ele quisesse Ele faria uns 30 Mas valeu Valeu Pelo jogo Ed Boa sorte aí Na continuação Da Da Copa do Mundo Com certeza aí É um que vai passar Tranquilamente Um gol aí Do Cristiano Ronaldo Um passo do Guerreiro É Sete pros abrigos Pra caralho Eu ainda dei Três chutes ainda Na direção do gol Claro O Ed Gol claramente Não dá pra jogar E tendo o lado dele Não dá pra jogar Com força máxima Não é nem intuito disso aí Mas Parabéns pra classificação O Ed Com certeza aí Classificou Tranquilamente Então é isso Eu vou ficando por aqui Não deixe de curtir A minha página No Facebook Me siga no Twitter Vai lá no canal do Ed Curta lá o jogo lá Com certeza que a narração dele Vai ser bacana também É E todos os outros canais Que estão aí Nesse campeonato Além da Top 10 Brasil Beleza? É Então eu vou ficando por aqui Até a próxima Abraço E aí Legenda por Sônia Ruberti